Um homem foi preso suspeito de matar um colega, né? Olha pra você, ele matou esse colega e a Nayara vai explicar pra gente qual teria sido a motivação, esse crime que aconteceu aí tem relação com o presídio de Trindade, né Nayara? Isso mesmo, Aloares, a história é grande, viu? Na verdade, tudo começou com um esquema que funcionava ali dentro do presídio de Trindade e que era encabeçado por presos e também por uma enfermeira. Ali do presídio, ela facilitava a entrada de armas, drogas, enfim. Só que um dos presos que devia ali pra facção, quando ele foi solto, foi solto devendo, ele ameaçou essa enfermeira. Ele, na verdade, tentou extorqui-la pra pagar com o dinheiro da extorsão os faccionados, só que ela acabou entregando ele pros faccionados e aí teve um pedido de morte dele, né? Ele foi morto aqui do lado de fora. Agora, eu vou conversar mais com o delegado Matheus Soitosa, que inclusive a polícia já prendeu, um dos, na verdade, os dois mandantes desse crime já estão presos e quem cometeu esse crime foram dois adolescentes que também foram apreendidos, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Exatamente, durante esses três anos de investigação, o GH cumpriu o mandado de prisão do Tiago, que foi um dos mandantes, e cumpriu a apreensão dos dois adolescentes que executaram o Michel. Na época, em 2021, teve uma operação da Delegacia de Furios e Roupos de Veículos Automotores, onde foi desbaratinado um esquema da unidade prisional de Trindade, que a enfermeira levava armas, drogas, celulares pra dentro do presídio. A vítima, o Michel, sabendo disso e devendo pro tráfico de drogas, pra esses líderes da organização criminosa, começou a extorquirir a enfermeira, querendo 10 mil reais, senão ele delataria esse esquema pra polícia. Diante disso, o Tiago e o Ítalo determinaram a morte do Michel e dois adolescentes executaram ele dentro da residência dele. Pois é, o Ítalo, ele já estava solto. Ele, na verdade, nessa época que eles ordenaram essa execução da morte dele, ele estava preso. Aí ele foi solto e a polícia prendeu novamente. Já o Tiago, ele já estava preso, né? Isso, o Tiago, ele já estava preso. Ele tem uma extensa ficha criminal. Inclusive, ele foi recambiado pra unidade prisional de Anápolis. E o Ítalo recebeu uma vara de soltura em 2021. E desde então, ele estava foragido. A gente tentava localizar ele pra conseguir fechar e finalizar essa investigação, até que encontramos ele, nessa semana, na cidade de Paraúna. Durante a busca que realizamos na residência dele, encontramos uma pistola, um revólver, uma espingarda calibre 12 e diversas munições. O que denota que ele continua ascendendo na liderança dessa organização criminosa. Tá certo. Delegado, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Oloares, como disse o delegado, né? De um esquema grande também aconteceu um outro homicídio. E só pra gente ressaltar aqui que a enfermeira que participou desse esquema, ela foi presa, mas agora ela cumpre prisão domiciliar. E tomara que tenha aprendido a lição, né? Pra não sujar a imagem de uma categoria tão importante como essa da enfermagem, né?